Yoga é um conjunto de práticas do corpo e da mente que tem como objetivo superar o ciclo de reencarnação e atingir o nirvana. Essas ideias passaram a ser mais conhecidas no ocidente no século 19 por meio de antropólogos orientalistas como Emile Burnuth. Antes dele, a palavra ariano se referia ao povo que fundou o hinduísmo. Burnuth passou a chamar todos os brancos de arianos e propôs usar como emblema a suástica, que é o símbolo tradicional do hindu. Só que ela se tornou o símbolo do nazismo. Ele dominou a Alemanha no começo dos anos 1930 e pessoas de todos os tipos se mobilizaram contra os nazis. Até gente como o holandês Francis Osnovich, que lutou ao lado dos ingleses. Ele também teve um filho durante a guerra, conhecido como Frank Oz. Frank herdou do pai o talento para marionetes e fez sucesso no programa The Muppets. Um ano depois, foi convidado para trabalhar em Star Wars, onde desenhou, movimentou e dublou Yoda. Sua forma de falar ao contrário foi a invenção de Oz, que até hoje dubla o personagem. Em Star Wars, Yoda é retratado como um mestre Jedi, guardião de uma filosofia milenar que teve alguns de seus elementos usurpados e deturpados pelo lado negro da força. Assim como aconteceu com a ioga.